Olá pessoal, encontrei uma série de documentos aqui no Facebook, na página Arquivos, aí queria dar uma olhada com vocês, olha. Realizou-se de 1º de setembro de 1784 a 1º a extração da lotaria em Portugal, assinalamos... Essa aqui é a Bula do Papa, o dia de Santo Agostinho, celebra-se a 28 de agosto. A Bula do Papa Bonifácio VIII. Aqui, parece aparentemente uma feira do livro, de Lisboa, 90 anos já. Morreu a 26 de agosto de 1595, Dom Antônio Prior de Crato. Divulgamos o testamento do Dom Antônio Prior. Vamos ver outros documentos importantes do Arquivos. 21 de agosto de 1415, Dom João I conquistou com seu exército a Praça de Ceuta, do Norte de África. Apresentamos aqui uma carta em que, pela primeira vez, Dom João I surge como intitulação de Senhor da Cidade de Ceuta. E essa aqui, lembramos o Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição, publicando a Coleção de Leis e Ordenações, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Essa aqui tem uns sinais bem bacanas, bem interessantes aqui. 20 de agosto de 1153, São Bernardo morre no mosteiro Cistercense de Claraval, de que era abade desde 1115. Lembramos que esse jabalho francês, que terá tido influência na formação do Reino de Portugal. Essa doação foi feita por Dom Afonso Henriques e Dona Mafalda. Infante Dom Fernando, o oitavo filho do rei João I, de Portugal, foi cativo em África, tendo morrido em fevereiro de 1443. Aqui o testamento de Dom Fernando. Documento considerado como o mais antigo, 1268, em papel existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Trata-se de uma peça de processo relativa à causa, então, Nuno Soares. Aqui estão os documentos na Torre do Tombo, relativo a esse período. É o brasão. 14 de agosto de 1421. Divulgamos hoje a carta da quitação de Dom João I, passada ao infante Dom João, seu filho. Aqui estão as cartas. Datada de 12 de agosto de 1757. Carta de Carlos Mardel para a guarda-mora da Torre do Tombo. Ó, esse aqui é medieval. 11 de agosto de 1654. Dom João IV criou, por carta régea, a casa do infantado. Recordamos a data da divulgação, o fundo documental dessa instituição. Também está no digital arquivos. Datado de 6 de agosto de 1459. Uma sentença data pelo Duque de Bragança, Dom Afonso, filho de Dom João I. A carta da abolição da escravidão na Espanha. Proposta do folclore português. Dia 22 de agosto. Um arquivo bem bacana. Regimentos que devem observar os comissários delegados do Físico-Mor do Reino do Estado do Brasil. Muitos documentos interessantes. Vale a pena visitar aí, pessoal. Muito legal. Aqui na página arquivos, com data inicial de 5 ao de agosto de 1355, apresentamos a concórdia feita entre Dom Afonso IV e o infante Dom Pedro, na sequência da morte de Dona Inês de Castro. Aquela peça histórica, Inês é morta. Arquivos muito importantes. Palácio Real. Super interessante, pessoal. Conselho vocês a dar uma olhada.